E aí galera, com mais um vídeo aqui sobre as principais lives para terça-feira, dia 22. Vamos conferir a programação de lives para hoje, terça-feira. Se caso faltou alguma live, galera, claro que você pode deixar aí nos comentários com o nome do artista que é para todo mundo ficar sabendo. Sem mais delonga, confira agora as lives de hoje. E às 19h, a Super Live diária com o DJ G-Supply para você curtir aí no YouTube. Lembrar todos que o link vai ficar aqui na descrição. E ainda, a Super Live na Terça do Modão com o Beluco. Você não vai perder a Super Live especial, amigos. Às 20h30, Beluco canta, Zezé de Camargo e Luciano, galera. E muito mais, você não pode perder a Super Live do Beluco. Vou deixar o link na descrição para você acessar a Super Live da Terça do Modão. Vamos para a próxima. Em seguida, já comenta aí qual é a sua melhor live para esta terça-feira, galera. Confira a próxima. E também, a Arraiá do TikTok, a Super Live do Arraiá do TikTok com Japinha Conde do Forró. Às 20h e também a Vini Vini, às 21h30. Então é isso, galera. Essas são as principais lives para esta terça-feira, dia 22. Se caso faltou alguma live, claro que você vai deixar aí nos comentários com o nome do artista. Que é para todo mundo ficar sabendo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Já se inscreva-se. Deixe seu like para fortalecer o nosso canal. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.